Meu deus, o Twitch ta de teleporte Ainda mais contra um Kled, ou seja Se eu fidar o Kled, ele acaba com o jogo solo Então eu tenho muita... Muita responsabilidade nesse jogo O Nara é muito fofo, mano O Nara é muito fofo O Nara é com certeza o campeão mais fofo do LoL Vem lá Vem lá Vem lá Como Kled é forte né Hum Cozão, hein, mano. Cozão o Himingang Cacedo no jogo. Cozão. Deve ter pulado no Shinzau e ter dado o flash pra longe. Vai vir aqui de novo. Aí foi solado, né? Pô, eu sou bom de NAR, não sou ruim. Não pode me subestimar. Meu Deus. Ninguém viu. Tive sempre perda com a tapa, assim. O pulo do NAR no Mega NAR bufado tá muito alto. Tá muito da hora, mano. Tá muito da hora. Esse é o momento, galera. Tô próximo do 6. Tô próximo do Mega NAR. É agora que se esse clade errar, eu vou matar ele. Aí, errou. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava, clã. Era o que eu precisava. Eu falei, é só ele errar. Ele errou. Que isso? Que isso? O que você tá achando que é festa contra o NARzinho? Tá achando que é festa? Ah, mano. Respeita o NARzinho. Mano, o pulo tá gigante. O pulo do Mega NAR tá gigantesco, velho. Sério. Me chupa. Ele fala, me chupa. Mano, o top tá bem MIA. Eu não sei onde ele tá. Ah, tá mid. Mano, vocês tão vendo o pulo do Mega NAR? Sério, tá muito roubado. Tá muito forte. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Procurso. Não, nenhum Mick. Eu joguei errado. Eu não podia ter dado o meu flash. Nossa Cara, cancelou meu pulo, véi Eu vou dar TP Ah, não vou dar TP top não Aí deu ruim, sim Eu não devia ter morrido Fui muito deep Mano, o Kled tem 29 de farm Cara, fiz algo que tá forte Eu vou ter que tomar bastante cuidado com ela Cheguei, chegando TP Manda, morei pra chegar com TP Mas chega Aí tá dead, hein Os caras querem trocar com o Nar, véi É isso Posso entrar Volta, volta Então, amor, tô estourando Aí foi solado Aí foi solado Aí foi solado rar Olha o pulo Olha o tamanho do pulo Meu Deus Tá parecendo aquele De Grampage Sai E agarra os Os prédios Clome os monstros As pessoas 50 de grana 50 de grana Vou esperar esses 40 de grana E aí eu vou ter pá Ah, eu tô mid Eu tô mid Eu tô mid Chegando, amor Nice Mata pro 3, véi Seu ult Não, a gente vai sair a viva Faz arauto, faz arauto Nossa, cadê o TP Eu tô sem TP Eu tô sem, eu tô sem Era pro Fizz ter ido, né Tô muito forte, véi Mais forte que esse Clyde Não vai, ele não morre no meio Se a gente já bate ainda Nossa, que ult Dei muito Não precisava, amor Não gasta, não gasta Boa Aí Minha primeira cabeçada Vai ser na tier 3, cara Ele vai te agradando pra porra Ah, Aralto Seu cocô de pomba Valeu aí, Aralto Não deu Tudo que eu errei, meu pulo Eu peguei o dragão? Não? Nossa, na volta do boomerang Peguei o dragão na volta do boomerang, possivelmente Não, então, hein Tô descendo, tô descendo Tô próximo do meganar Tô descendo Pera, tá morto Ai, amor Ai, amor Esses minions dos inferno Placa gargolítica agora, mano Quando eu tiver no meio dos caras Vou voltar e vou Vraus Tem dois aqui atrás Me deixa bot Eu mato esse NAR bem fácil Esse NAR Esse ECO What the fuck, velho Leva tudo, leva tudo Tem três aqui Gente, o Shinzal tá muito forte, velho Deu merda Ah, meu baby Deu Meu Deus Mata Mata, 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 mata Mata Fastei tudo pra cima dele Porque ele tá mais difícil Lá de mim Já Caralho Carreguei, velho A porra